Na tarde desta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, dia dos professores, eu tomei uma decisão amadurecida, responsável. E todos conhecem a minha história, fui candidato a prefeito de São Luís, fiquei em terceiro lugar com 20% dos votos e apoio Eduardo Braz, mas eu fui traído e aprovado pelo Eduardo Braz, pelo meu partido PSDB, e eu não podia desistir de São Luís, eu não desisti de São Luís. E eu analisei todas as propostas, todos os candidatos, programas de governo, os primeiros programas já exibidos, debate, e eu tenho em minhas mãos um termo de compromisso assinado pelo próximo prefeito de São Luís, que eu não desisti de São Luís, eu acredito que São Luís pode ser mudado, pode ser transformado, e o candidato, que eu acredito que tem todas as condições para fazer essa transformação que São Luís precisa, chama-se Neto Evangelista. E um documento assinado pelo candidato Neto Evangelista, com todas as nossas propostas de campanha, que ele absorveu para o seu plano de governo, que será implantado em São Luís. Não existe conchave, não existe acordo, nem apoio para estadual, nem para federal, nem secretarias, e muito menos apoio para governo do Estado em 2022. Não colocamos na pauta nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de situação que não seja republicana, e que não seja de acordo com a população de São Luís, almejado e superado o deputado Hélio. Cheguei a vir aqui com a força do povo, com a força da população. Eu tenho respeito à população de São Luís, à população do Estado do Maranhão.